Tudo bem com vocês? Leandro Copete Nunes, mais um vídeo aqui no canal. Hoje dando continuidade no projeto da Frank, Frank Spenman. Tive que modificar de novo tudo, o acelerador começou a agarrar, um carburador abria mais que o outro, o DP na hora de voltar, não voltava tudo. Nossa, mas tá nesse assunto aí, vai parte da novela, pessoal. Tudo que você vai fazer pela primeira vez, né, tem os pós e os contras. E eu tenho que mostrar a evolução, não adianta também querer pular a etapa. Como eu nunca fiz, como eu falei, não tem ninguém, já perguntei, achei só duas GS no mundo. Perguntei pros caras, os caras não deram atenção já faz tempo, até antes mesmo de eu começar o projeto. E aí fui ver pra, tipo assim, substituir o carburador por uma injeção eletrônica. Entrei em contato com as empresas que fabricam, eles foram muito atenciosos, tudo. Mas tá aquém das minhas condições, a não ser que arrume uns patrocínios, apareça mais alguns parceiros, beleza? Um metalon quadrado, ele dá dois por dois. Pegando uma porca aqui, ó, e tô lixando a lateral dela pra ela entrar aqui dentro. Vou fazer um encaixe nas duas aqui e os cabos vão aqui no meio, vocês já vão entender. Por que que eu tive que fazer esse encaixe aqui? Pra não ter perigo dessa porca virar, ela ia aumentar de tamanho aqui dentro e ia travar o acelerador, entendeu? E isso aqui vai na lateral que eu vou fazer o encaixinho dos cabos. Peguei a broquinha bem da finura do cabo de aço, tá? Agora vou aqui no meio. Vou fazer três furos aqui, que são três cabos que ele vai puxar. Um vai virar três. Tá vendo aqui, ó, que ficou um canalzinho aqui, três canalzinhos aqui, ó. Esse canalzinho aqui, ó, ó, consegue ver aí se o celular tá pegando, ó. E vai ter três cabecinhas menor aqui, ó. Que um vai abrir, o dois vai abrir o vácuo e o outro vai abrir a parte mecânica da borboleta do carburador. Se isso aqui fosse querer escapar, não tem como, ó, lá, ó. Por que, ó? Ele entra aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tô fazendo, ó. Ó. Bem lisinho. Ali o que tá dando uma enroscadinha é ali na costura, ó. Tá vendo a costura? Eu vou ter que passar uma linha. Ó, tirou toda a rebarba lá, ó. Ficou lisinho. Cortar por essa tampinha aqui, ó. Fazer o furo pra receber a capa. Ó, a cabeça entra aqui, tá? E a rosca eu fiz com o macho aqui, ó. Vai entrar aqui, tá? Desmontei o punho aqui. Então, esse tanto de cabo que tava enrolado aqui, a gente vai puxar lá pra ele sair lá, ó. Tá vendo? Vai dar pra montar certinho. Peguei o parafuso aqui, ó. Fiz um furo no meio. Vou soldar aqui assim, ó. Introduzi aquela chapinha aqui dentro. Soldar toda essa volta aqui. Eu ia fazer com o cabo da CG, sabe? Aqueles que um vira dois. Só que não deu certo por causa do tamanho. Peguei esse cabinho aqui, ó. Esse pequeno. Eu coloquei aqui, ó. Usei essa pecinha de regular que vem aqui, tá? A cabecinha é padrão. Olha lá, ó. Então tá ali, ó. Eu troquei a mola por aquela grande, maior, né? Que é a mola de hidra. Três cabos tem que tá do mesmo tamanho. Aqui ainda tem essa regular. Aqui eu furei um pouquinho maior ali. Pra quê? Pra essa cabecinha poder... Poder varar lá do outro lado. Quer ver? Vamos ver se ela vai varar. Agora, aqui não tem cabecinha. Aí você vai falar, mas por que você não usou aquele do desmontado? Já tem até a cabecinha pronta aqui. Só que o que que acontece? Tá vendo que a cabecinha dos dois lá? Não tem como enfiar lá no pistão net. Eu medi aqui com o paquímetro, tá? Essa mesma distância é o tanto que tem que sair daqui, ó. Antes de começar a atuar. Então eu sei que é aqui que eu vou fazer a cabecinha. Como que eu vou fazer a cabecinha? Igual que eu fazia... Já tem outros vídeos mostrando aqui de crimpar cabo. E eu fazia com essas mini porquinhas aqui, ó. Eu fazia pra vidro elétrico de cabo. Esse aqui, ó. Aumentei o furo aqui. Vou passar a cabecinha dele aqui, ó. Então você, os outros cabos, a cabecinha tem que ser exatamente na mesma distância. Ah, mas esse aqui não tem regulagem? A regulagem dele tá lá, ó. No carburador. Aqui, ó. Deixei um tanto aqui, ó. Pra dentro, tá? Eu tanto posso esticar quanto eu posso encolher. Estão todos do mesmo tamanho, tá? É que eles estão encolhidos ali, ó. O cabo que é original da moto. Mas aquele acréscimo ficou muito comprido e tá meio pesado, meio garrão. É um cabo já usado. Então eu vi aqui, ó, pra adaptar esse, ó, da CG. Que esse daqui, ó. Como que ele funciona o sistema? Ele entra ali. O que segura ele encaixar no punho é esse parafuso aqui. Esse daqui lá, ele é com rosca. Vou fazer a rosca aqui, tá? Vocês conseguem ver ali, ó. Fiz a rosca, tá? Não estragou. Quer dizer, se o Nio querer continuar a voltar ao sistema antigo, olha lá, ó. Mesma coisa, ó. O encaixe ali da mesma coisa. Cê tá doido. A novela continuando, tá? A saga da Frank. Que Frank? Frank Stein, meu. Aqui, ó. Ah, pô, zú. Ficou a manteiga. Ó, a manteiguinha, ó. Entendeu, ó. Mas tive que, eu mesmo, fazer aquela caixinha. Tá vendo, ó. Com três regulagens. Esse do cabo do meio. Olha o bicho ali, ó. Querendo atrapalhar. A regulagem do cabo do meio eu tenho aqui, ó. No carburador. Tá vendo ali, ó. Faz parte, né. Você reclamar da escalada não merece o topo da montanha. Quem ora por chuva tem que estar disposto a lidar com a lama, né, pessoal. Tive que mexer pela terceira vez o negócio dos carburadores, tá? Mas agora parece que deu certo colocar a pressurização na moto e vamos funcionar pra ver como é que ficou. Ó, vamos funcionar a bicha aqui, ó, de um jeito sem a pressurização, só pra nós ver o funcionamento do carburador, tá? Nossa, vai vir forte, hein, pessoal. Ela já não morre mais a hora que enfia a mão, entendeu? Só que eu não vou ficar acelerando parado aqui. Vai quebrar o motor, entendeu? Vou fazer mais um checklist completo na moto e montar ela pra nós dar um rolê pra fazer o acerto, tá? Caso ela ficar boa, ela vai passar pra etapa seguinte. Fazer a frente personalizada. O spoilerzinho ali embaixo e o tanque personalizado, beleza? Fica ligadinho nos próximos episódios aí da GS Turbo aí que vai ter muita novidade pra vocês aí, beleza? Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o dedo no like, não é inscrito, se inscreve. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe. Fui.